Olá, crianças! A partir de agora nós vamos trabalhar em Filosofia, página 11. Abram a pochila e acompanhem a leitura da professora, ok? Sessão Conectando Com. Vamos lá? Para atender as suas necessidades ou para satisfazer os seus desejos, as pessoas compram diversos produtos e descartam suas embalagens. Muitas vezes também descartam os produtos que já possuíam, mesmo que eles ainda estejam em boas condições, para substituí-los por novos. Isso gera uma grande quantidade de lixo, que em alguns casos fica espalhado pelas ruas das cidades, prejudicando a natureza e também a saúde de todos nós. Preocupada com essa situação, a artista Efigênia Ramos Rolim, ela transforma lixo em arte. Suas obras são feitas com papéis de bala, embalagens vazias e outros materiais que as pessoas costumam jogar fora. Dessa forma, ela ensina a evitar desperdícios e a preservar a natureza. Olha ali a foto da Efigênia, ó. A Efigênia nasceu em 1931, no interior de Minas Gerais, e ainda jovem ela foi morar em Curitiba. Aos 60 anos de idade, tornou-se uma artista. Nesta foto, a Efigênia segura uma boneca que criou e veste uma roupa que ela mesma confeccionou com materiais que iriam para o lixo. Efigênia Ramos Rolim, no ano de 2012. Esse QR Code aqui da página 11, terceiro ano, ele traz algumas obras que ela já fez, as fotos de algumas obras. Não deixem de acessar, ok? Número 1. Pense em algo que você gostaria de ter. Pode ser um brinquedo ou outro objeto qualquer. Com a orientação do professor, tente confeccionar esse objeto, em vez de comprá-lo. Para isso, utilize embalagens e outros materiais que iriam para o lixo, ou seja, as sucatas. Mostre a outras pessoas o objeto que você confeccionou e converse com elas sobre a importância dessa atitude. No quadro em branco, cole uma fotografia do objeto confeccionado por você ou faça um desenho que o retrate. Abaixo, cria uma legenda explicando os materiais utilizados para criar a sua obra. Aqui, nesse quadro branco, vocês vão desenhar o que vocês confeccionaram. E ali embaixo, vocês vão fazer a legenda. Observem aqui do lado, tem uma imagem. Estão vendo? Uma imagem da artista Efigênia. E ali embaixo, tem a legenda. Obra de arte de Efigênia Ramos Rolim, feita com papéis de bala e de bombom. Fios, cordões, tecidos, miçangas, folhas de EVA, entre outros materiais recicláveis. Terceiro ano. Professora, como é que eu vou fazer uma obra de arte? Como é que eu vou fazer um brinquedo, um objeto? Eu não posso sair de casa para comprar. Não é o objetivo comprar materiais para confeccionar. O objetivo é que vocês confeccionem algo com materiais que vocês tenham aí na casa de vocês. Alguns objetos que estejam lá no cantinho, que vocês não estejam utilizando no momento. Vocês podem fazer um brinquedo. Lembra que a gente já fez alguns brinquedos lá em português, na unidade anterior? Com garrafa pet, com fio, com cordões que vocês tinham aí em casa? Então, vocês podem fazer um jogo, vocês podem fazer um brinquedo, vocês podem fazer um quadrinho com algumas coisas que vocês tenham aí na casa de vocês. Um objeto de decoração, ok? Aí vai da criatividade de vocês. Mas o importante é que vocês sigam o objetivo. O objetivo é construir algo com coisas que vocês tenham aí na casa de vocês e que vocês não estejam usando no momento. Ok? Terceiro ano, mãos à obra. Usem a criatividade de vocês. Fico aguardando, ansiosa para a nossa próxima aula ao vivo, a gente fazer a socialização dessas obras de arte, ok? Bom trabalho, crianças! Tchau!